Olá gente, segunda parte do canal de Dando Cãozinho Gandão tá aqui, não quer comer nenhum, a gente chegou hoje, para Eita, esse cachorro é someado demais Eita, bicho someado Só joga A mãozinha não é voce não Gente, olha o pôs do Gandão ali, ó Ele olha a toa Ele olha a toa dele Olha, a gente forrei a casinha deles, tá? Com papelão Tá? E botei ração, mais ração Gandão Vem, papai, vem, ó Gandão, mãozinha Pôzinho Quer não, eles querem ração não Não querem ração, gente Botei o pão que eu botei aqui, ó Toquei a água deles Eles não querem, eles querem isso aqui, gente Comida Falei para vocês, eles querem comida gorda Segura aqui, favor, Lucinho Segura aqui, segura aqui Senão vocês vão avançar e vão comer Eu quero chocar Pôzinho, tá lá, papai, tá lá Eu quero chocar pra eles Eita, mas esses cachorros Eu vou deixar Não, amar a Rosinha Ai, Gandão, minha mão, Gandão Não, esse aqui é do rapazinho Eu sei, eu vou dar pra ele Quase estourou minha mão esse Gandão Olha o tanto de cachorro aqui, ó Ixi, tem um monte aqui, meu Deus do céu Tamo, rapazinho Tá Ô, meu Deus do céu Não, nenhum de vocês mais não É pra esse aqui, tá? Isso Tá, deu ouro Tamo Tamo Ei, ei Meu Deus do céu Brigando por causa de comida Brigando Ela tamou a comida do bichinho, ó Não Ela tamou do outro Marronzinho Olha lá, foi embora, gente Ó, o bichinho Não, ela tamou A marronzinha que tá gravada Tamou do Do novato o bichinho Batando o bichinho, rapaz E o bichinho comeu com tanto carinho Comeu, esse safado Comeu Tamo Tamo Vou jogar pro outro Olha, não deixa Eles não deixam Eles botam isso pra correr Deixa não Ô Meu Deus do céu Gente, faz doação Pelo amor de Deus A gente faz doação pra nós Pra nós comprar bastante Carne em lata Salsicha pra esses cachorros É Jogaram pão aqui na casinha deles Ficou só o mingau Uma meleca Olha, eu tive que juntar Jogar fora Tava melecado na casadinha deles Viu, gente? Faz isso Ajuda aí Faz esse pique Pra gente poder Ele olha de lado Ele olha torto Pique pra nós ajudar Esses cachorros Com comida em lata Aí, tá bom? Que eles não gostam muito de ração não Mas eu dou ração pra eles Tá, que é ração E deixa a casinha deles aqui Uma hora eles vêm comer aqui Né? Então, mas é isso aí, gente Tá bom? Tô indo embora Se vocês curtam aí Comenta, compartilha o canal E tá bom Divulgar bastante, tá? Faz viralizar esses vídeos aí A vaquinha tá aí ainda, viu? Não esquece da vaquinha, viu? Deus abençoe a todos